Brasil e do mundo. Programa é hora de notícias. Cumpre o Som Novaes. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando mais uma edição do programa Sem Limites e hoje uma edição muito especial, né? O programa normalmente é nas terças e quintas, mas hoje estamos aqui na sexta-feira porque temos uma convidada muito especial que a gente vai apresentar para vocês que estão na rádio, que não estão podendo assistir, mas no Facebook. Estamos em imagem através do Facebook do GQ Repórter. Wilson, muito boa tarde. Apresente a nossa convidada para o Brasil. Uma boa tarde para você, Rony Brainerd. Boa tarde para todos os nossos espectadores e telespectadores, internautas, pessoal também que está nos acompanhando aí pela rádio. A partir de agora nós vamos ao Sem Limites especial, porque a gente faz esse programa à tarde, pela manhã das 9 às 10, você acompanha aqui as notícias do nosso site, né? Do nosso rádio. E aqui nós temos a presença hoje da Cristina Serra, ela que está em GQR hoje para lançamento de um livro. Ela é jornalista, escritora, vai nos contar um pouco da sua história, do seu trabalho e dessa vinda a GQR para lançamento de um livro em que ela foca justamente um dos fatos, assim que ela narra como um dos maiores problemas, uma das grandes tragédias ambientais do país, que foi aquela situação vivida lá em Mariana. Boa tarde para você, Cristina. É um prazer lhe rever. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Rony. Também boa tarde aos que nos acompanham. Prazer é meu de estar aqui. Então, como você disse, eu estou vindo aqui a GQR para duas razões, na verdade. A principal delas, o convite partiu do escritor Domingos Ailton, foi participar do evento de lançamento da Feliz Que É. A Feliz Que É, a festa literária que vai acontecer em novembro. Como eu não poderei estar aqui em novembro, ele então pediu que eu viesse no pré-lançamento. Então, por isso eu estou aqui. E aí, então, combinamos de aproveitar essa ocasião para lançar o livro Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, aqui em GQR. E é isso tudo que vai acontecer. Logo mais, daqui a pouquinho, no auditório, o Ali Salomão, da Universidade Estadual. Do sudoeste da Bahia. UESB, né? UESB. Então, estaremos lá no auditório, tem uma grande programação. Espero vocês. Pois é, Cristina Serra, jornalista, né? Com larga experiência, muitos anos da Rede Globo de televisão. Hoje a gente até na rádio falava sobre isso. É um rótulo, né? Uma identificação, mas não tem como fugir a ela e já trabalhou, inclusive, como correspondente internacional em Nova York da Globo, né? Nos programas de jornalismo da Globo e que agora, não é? Depois de um período aí afastada da televisão, se dedica, não é? A escrever, a participar de eventos, eventos literários e num país como o nosso, Cristina, que o povo não tem o hábito da leitura. Quando a gente ouve falar em festas literárias, Paraty, aqui na Bahia, aqui em Cachoeira, você esteve lá na Flica? Ainda não, mas eu ouvi falar muito, né? E G, que é que eu vejo a sua pegada de muito dedicação do Dominguinhos, que a gente trata como Dominguinhos. Ali é um algo que acontece por conta do desejo, ele não se abate com as dificuldades, é uma coisa mesmo assim que a gente diria, é um evento que acontece por conta de Domingos Ailton, eu faço essa justiça aí. Mas eu acho que o Domingos e todo esse esforço que ele faz para manter a festa literária que a gente dizia que é, feliz que é, que aliás é um nome maravilhoso, né? Feliz que é, associa a leitura ao prazer, como deve ser, né? A alegria de ler, né? É muito, é um achado realmente esse nome. Mas eu acho então que o esforço dele e pessoas como ele expressam exatamente o que é fazer cultura no Brasil. Você faz na raça, porque se você depender de patrocínio, da boa vontade dos governos, seja em todos os níveis, seja em nível municipal, federal, estadual, é claro que a gente vê aqui e ali, tem governos que patrocinam eventos culturais e tudo mais. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. Então, para que esses eventos culturais importantes, como uma feira do livro, né? Um festival literário, realmente aconteçam, eles dependem da energia, da dedicação, da paixão das pessoas que trabalham com arte e cultura, para que esses eventos aconteçam. E o exemplo da feira aqui, do festival literário aqui de Jequié, para mim é um exemplo perfeito de isso aí. É o cidadão que entende a importância do evento cultural, se mobilizando e correndo atrás e pedindo ajuda de um e de outro, e aqui e ali consegue ajuda de um e de outro, para pagar uma passagem, para pagar uma hospedagem e trazer as pessoas para fazer um evento como esse. Então, assim, eu fico muito honrada de ter sido convidada e muito feliz de ter, estar aqui participando e me juntando a esse esforço, né? Porque realmente, hoje em dia, com todas essas dificuldades, no Brasil, você fazer um festival literário é uma façanha extraordinária, é um ato heróico. Nossa entrevistada, Cristina Serra. Cristina, você é paraense, né? Sim. E, interessante, eu assisti ontem na Globo News, na Globo News, não, na GNT, no Rock Hill, um espaço num palco dedicado ao Pará, que coisa linda! Ah, maravilhoso! Eu fiquei estasiado de assistir, acho que era a Fafá de Belém, aquela Gabi Abarantos, um rapaz que... E o Bonanete e o Mananete, que coisa, que cultura, que Brasil é esse, né? É espetacular! Eu não assisti a apresentação deles, né? São as três cantoras e um rapaz no Rock in Rio, mas eu assisti a um vídeo que eles gravaram dos ensaios deles para o Rock in Rio. Só o ensaio já era tão emocionante. Mas é muito! Que Brasil é esse nosso! Eu falo assim para as diferenças culturais, na Bahia é um estilo completamente diferente, e logo depois até teve um show Capital Inicial, que foi no outro palco, mas esse do Pará, eu vou até fazer aqui o trocadinho, eu parei e fiquei assim, que coisa, que energia! Aquela senhora Onete, né? Dona Onete, é! Ela sentada, acho que ela está a ter com o padrão de saúde, sentada, mas alegre, cantando e Fafá é aquela figuraça, né? As três, aliás, eu sou muito fã das três, né? É cada uma no seu estilo, mas todas todas elas expressam a alegria do paraense, a alegria do paraense com a sua cultura, com seu ambiente, com esse meio ambiente do rio, essa cultura ribeirinha, a culinária, tudo isso que compõe a cultura paraense, as três expressam por meio da sua arte, né? Das suas canções, de uma forma muito, muito rica, com muita energia, é um orgulho, né? Com certeza, e é uma coincidência você estar aqui hoje, hoje que eu soube que você era paraense, eu vi um pouco, fui lá pesquisar, você é paraense de natural do paraense, e ontem eu fiquei assim, assistindo, que coisa bonita, que a gente vê geralmente com aquela festa tradicional, mas ontem no Rock in Rio, até porque muda o foco, né? O Rock in Rio é um tipo de povo, mas o povo ficou extasiado com quem viu aquela... E o Rock in Rio se abriu, né? Para todas essas expressões. O Brasil é muito interessante, né? Você não ficar só no Rock ou no Pop, o Brasil é muito rico e muito diverso para você limitar o tipo de música que vai ser mostrada ali. Então, ainda bem que eles se abriram para isso e tem espaço para todo mundo, né? Muito legal, parabéns a esse Brasil que tem suas adversidades, seus problemas, você hoje mora no Rio de Janeiro há muito tempo, e a gente chegou aqui, inclusive, falando com o Cristina sobre problemas naquele Rio de Janeiro. Cada momento, a violência, né? Hoje mesmo eu via uma matéria também na televisão, aquela violência terrível, né? Que todos os dias nas ruas do Rio, né? É, eu acho que é um problema de dificílima solução. Eu não diria que ele não tem solução, ele tem. Mas todas as tentativas que... Tentativas, entre aspas, de solução, entre aspas, que vêm sendo apresentadas, elas estão exatamente no caminho errado, no caminho contrário, que é de estimular mais violência, é de estimular mais armas na mão da população. Isso só vai gerar mais mortes. Então, é lamentável que a gente esteja vendo, em vez da gente ver um trabalho, um esforço muito grande para começar, tentar começar a resolver isso, que você tem que resolver, você tem que atacar em múltiplas frentes, você tem que atacar pela questão social, de redução de desigualdades, de conseguir emprego para as pessoas. As pessoas não podem ficar sem trabalhar, elas precisam de trabalho, né? A pessoa que está sem emprego, que vive num morro, ela acaba... Eu não quero dizer com isso que todos tomam esse caminho, mas muitas pessoas, às vezes, movidas pela necessidade, acabam se envolvendo com o tráfico, porque é um dinheiro fácil que está ali, e essa pessoa precisa colocar comida na mesa da sua família. Então, às vezes, o desespero da pessoa leva a esse tipo de situação. Então, você tem que ter emprego, você tem que ter assistência, o Estado, o poder público tem que estar presente, dar assistência à população, às comunidades pobres, tem que ter uma escola de qualidade, hospital, etc. São milhões de problemas. E, claro, você tem que ter policiamento. Você tem que ter polícia na rua, atuando? Claro, não resta dúvida, mas essa polícia não pode ir para a rua preparada apenas para matar, orientada para matar essa população pobre, periférica, que vive nos morros. Então, em vez de nós começarmos a resolver o problema, pelo contrário, o que eu vejo hoje em dia é um agravamento da situação, que tem resultado nessas situações que todo mundo no Brasil inteiro, vê de crianças sendo assassinadas, de tiroteios entre gangues impedindo o funcionamento pleno de uma cidade como o Rio. Hoje eu vi uma boa parte de lojas fechadas, escolas suspenderam as aulas. É uma situação... Metrô também, a notícia é que foram sete ônibus incendiados, né? Já tem confirmado três pessoas mortas e seis feridas, né? Então, realmente foi algo de grande proporção. É uma cidade vivendo uma situação de guerra, né? Diária, cotidiana. Claro que quem está na Zona Sul quase sempre está livre desse tipo de transtorno, entre aspas. Mas as pessoas que vivem nessas comunidades mais vulneráveis, elas vivem isso todos os dias. Elas estão vivendo uma situação de guerra diária. E eu não vejo... Ainda... Eu não consigo ver o atual governo, o governo do Estado, que é responsável pela segurança, eu não vejo ele com capacidade de resolver esse problema. Ao contrário, eu vejo ele agravando essa situação. Porque se o governador vai para a rua e comemora, né? Quando tem esse tipo de situação, quando morre alguém, seja... Até porque, muitas vezes, a pessoa que morre, o bandido, entre aspas, que morre, é uma pessoa que também é uma vítima. Como foi o caso lá da ponte Rio-Niterói, aquela situação particular em que o governador comemorou, depois foi se saber, era uma pessoa com histórico, inclusive de surto, né? Era uma pessoa que precisava de ajuda, né? Enfim, então, não se comemora uma situação como essa, em hipótese alguma. Todos ali são vítimas, né? Então, eu vejo uma situação, assim, muito difícil para os cariocas e para... Os cariocas que nasceram no Rio de Janeiro e os cariocas por adoção, como eu, que moram lá, é um cotidiano realmente muito difícil. Sim, sim. Agora, puxando um pouco para o passado, uma curiosidade minha aqui, enquanto jornalista, né? Você está falando que o Rio vive essa tensão de terror, né? Você foi correspondente internacional e foi para os Estados Unidos, se não me engano, um ano depois do atentado das três gêmeas. Como é que era o clima lá nos Estados Unidos? É, quando eu cheguei, eu cheguei em 2002, o atentado foi em 2001. Realmente, a cidade de Nova York vivia uma situação de absoluta paranoia. Era uma paranoia generalizada. O presidente era o Bush, que também explorava muito essa situação. A gente vê isso, não é só no Brasil. Foi bom você mencionar isso, porque a gente vê, por exemplo, nesse caso especificamente, pós-atentados de 11 de setembro, o governo americano, né? O presidente dos Estados Unidos, explorando o medo da população, o medo que as pessoas sentem, sentiam naquela circunstância de um novo atentado terrorista. Da mesma forma, aqui no Rio de Janeiro, o governador explora o medo das pessoas o tempo todo para avançar com essas políticas de armar a população e tudo mais. Então, é muito triste a gente ver isso, né? Os governantes, em vez de oferecerem soluções concretas para aliviar a situação da população, não, eles estimulam o medo. Então, Nova York vivia uma situação de muita paranoia. O tempo todo aumentavam, o governo anunciava e a mídia ficava reverberando. O aumento lá, eles têm uma escala em cores, né? Para avaliar a situação de risco de um novo ataque terrorista. Então, a situação vivia, o código, ele começa amarelo, laranja, até chegar no vermelho, que seria a iminência de um atentado. E esse código, ele vivia passando do amarelo para o laranja, do amarelo para o laranja, dizendo, olha, está aumentando a ameaça de um atentado. Isso significa que você estava andando na rua, se você estava com uma mochila, por exemplo, no metrô, você podia ser parado por um soldado da Guarda Nacional e ter a sua mochila revistada a qualquer momento. Então, você vivia essa situação de paranoia. Eu vivi lá até 2005. Com o tempo, essa situação foi desanuviando um pouco. Então, em 2005, já era uma situação mais serena, digamos assim. Mas eu peguei, eu te diria que eu peguei, assim, em 2002, 2003, foram dois anos, bem, bem difíceis. Em 2004, teve um atentado na Europa, aí isso também foi usado como uma... Olha, também a coisa, está vendo como está perigoso ainda? Então, assim, a gente... O cidadão, numa situação como essa, de uma hora para a outra, você tem que passar a viver... Perdão. Dentro de regras de segurança, que você normalmente não precisa se acostumar com isso, né? Mas numa situação como essa, então você tem que se adaptar a esse clima de terror, né? Que é criado e aumentado, muitas vezes, como no Rio de Janeiro. As pessoas que vivem nas comunidades, elas têm um tipo de vida completamente diferente da vida que vocês têm aqui. E que não tem essa preocupação excessiva com a segurança, né? Então, eu te diria que no Rio de Janeiro, de fato, quem vive numa comunidade vulnerável como essa, que a gente está comentando, a pessoa sai de casa sem saber se ela vai voltar para casa. E isso é o pior dos mundos. Quem é que consegue viver assim? E outras podem ir para o Rock in Rio, né? Outra parte da cidade, né? É, quem mora na Zona Sul ou turista, vai tranquilo para o Rock in Rio. Nem sempre quem mora nessas comunidades consegue ir. Acho até que alguns vão, conseguem ir, porque as pessoas, elas acabam criando, por força das circunstâncias, você cria estratégias de sobrevivência numa cidade. Hábito de defesa, né? Hábito de defesa, né? Hábito de defesa, é verdade. Hábito de defesa, exatamente. A hora, por onde eu vou e tal. Exatamente. Claro, porque ninguém consegue viver sufocado, sem poder sair de casa e tal. Então você encontra as suas estratégias de sobrevivência. Mas é muito difícil. Rony, a gente vai... É, você que está aí próximo do pessoal que está acessando aí, manda um alô aí para o pessoal, saber se tem algum questionamento, alguma coisa, porque daqui a pouco eu vou falar sobre o livro. Uma das razões que trouxe, ela vai contar um pouco desse livro que ela está lançando hoje aqui no pré-lançamento da Feliz Quer. Mas vamos aí saudar esses convidados. Vamos lá, vamos lá, muita gente ligada aqui, passar um alô para eles, para o Arlésio Araújo, parceiro nosso, jornalista Wilson Midler também está aqui acompanhando. Um abraço, Lúcio Midler. Lúcio Souza, Fábio Costa Coqueiro, Carlos Leone concordando aqui com a Cristina. Sabe as palavras, minha amiga, está falando aqui. Fernanda Augusto Santos Costa, parabéns, Wilson, mais um marco histórico no jornalismo e na vida da cidade. Estou aqui em São Paulo assistindo essa entrevista dessa competente Cristina Serra, qual eu tive o prazer de servir no restaurante que trabalhei. E abraço, ó. Que legal! Que bom! Que bacana! Olha essa ferramenta que a gente falou de como ela nos aproxima, né Cristina? É verdade, é verdade. Aí o Monsantano mandando muito bom, tem muita gente aqui assistindo. Então você pode enviar sua pergunta, comentário, dúvida sobre evento, como adquirir o livro. A gente vai estar falando durante o programa aqui também, né Wilson? Pois é. Cristina, vamos falar um pouco da tragédia de Mariano, que te motivou a esse livro. É um tema que ainda não está solucionado, muito pelo contrário, né? Problema, daí já surgiu um outro problema, no mesmo estado, bem próximo. Fale um pouco sobre essa tragédia que foi um impacto ambiental muito grande. É, esse, bom, para quem não lembra, assim, porque já vai completar quatro anos, né? E o tempo passa e vem mais uma tragédia e tal e acaba que as pessoas mesmo vão esquecendo, né? Mas a tragédia de Mariana é o colapso da barragem de Fundão, da mineradora Samarco, lá na zona rural de Mariana, que aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. A barragem rompeu e toda a lama, o rejeito de minério de ferro em forma de lama, que estava armazenado nessa barragem. Então, ele vazou, né? Ele extravasou da estrutura que se rompeu e ele saiu levando tudo pelo caminho, levando tudo mesmo, equipamentos, pedaços da estrutura da barragem, vegetação, árvores, troncos. Vindos. Bom, aí, essa massa gigantesca sai da barragem e levando já os trabalhadores mortos, morreram 14 trabalhadores, né? E ela segue, vai entrando nos cursos d'água, seguindo ali o caminho dos pequenos afluentes do Rio Doce, naquela região, passa pelo povoado de Bento Rodrigues, devasta completamente o povoado. No povoado morrem mais 5 pessoas, então o total de mortos é de 19. E ela segue pelo rio Gualacho do Norte, pelo Ribeirão do Carmo, até chegar no Rio Doce. E aí ela chega no Rio Doce e vai, ela segue o dentro do rio, ela, na verdade, ela se espraia para fora das margens do rio, até chegar na usina hidrelétrica de Candonga, usina Risoleta Neves, que fica entre os municípios de Rio Doce e Escalvado. Lá, quando ela encontra a barreira da usina hidrelétrica de Candonga, que é uma usina de armazenamento de água, esse material sólido fica retido e passa mais a lama mesmo. Mas esse material, essa matéria sólida que ela foi arrancando, as casas, móveis, eletrodomésticos, carros e tratores e máquinas, equipamentos pesados da barragem, isso é retido no lago da usina hidrelétrica, pelo barramento, e aí a lama segue, aí sim, depois da usina, ela segue contida dentro do Rio Doce até a Foz, no Espírito Santo, no Oceano Atlântico. A lama percorreu 660 quilômetros, devastando fauna, flora, fazendas, plantações, lavouras, comunidades ribeirinhas que perderam a sua maneira de sustento. O Rio Doce passa dentro da reserva dos índios Krenak, então a lama passou por dentro da reserva, os índios não podem usar o rio, e isso é um golpe quase fatal para a cultura indígena. Enfim, os transtornos, as consequências são incontáveis e até hoje continuam se desdobrando, porque a lama continua no rio, quando chove essa lama é revolvida, o rio volta a ficar com aquela cor de lama, quando não chove a lama fica sedimentada, e você olha o rio, você até acha que está tudo bem, que a água está limpa, mas quando chove essa lama é revolvida, da mesma forma como acontece na Foz também, no oceano. Então é uma situação catastrófica, que também não foi solucionada até hoje, quatro anos, quase quatro anos. Já vamos completar agora dia 5 de novembro, né, quatro anos. Eu assisti, Cristina, uma matéria, tem umas duas semanas, ou uma semana, não me lembro, num programa, acho que no Domingo Espetacular, alguém foi lá, um repórter, e mostrou a devastação nessa comunidade, Bento Rodrigues, é uma destruição, as pessoas moravam aqui, aqui e aí, isso aqui está tudo, e não deram nenhuma solução. Não deram. Essas pessoas perderam tudo e continuam. Perderam mais até do que as suas casas, e claro que isso é muito importante, mas quando eu conversei com as pessoas, as pessoas que eu entrevistei, isso é muito importante que você... Você foi em Loco, foi lá no lugar. Fui, fui em Loco, eu fui várias vezes. Várias vezes, né? Rodrigues, várias vezes, e entrevistei várias pessoas que eram moradores de Bento Rodrigues. Tanto pessoas que perderam parentes, pessoas que perderam bens materiais. Mas uma coisa, aqueles que, obviamente, quem perdeu seus parentes, essa é a perda maior, e isso não tem nada que pague, não há nada que substitua uma vida perdida, né? Então, essa é a perda maior. Aqueles que perderam seus bens materiais, é uma coisa muito importante de ser dita, e quando você fala, perderam tudo, perderam o mesmo, porque além das casas, essas pessoas perderam, sobretudo, as suas conexões de convivência comunitária. Porque Bento Rodrigues é um povoado fundado em 1694. Foi quando, exatamente, logo que se descobriu o ouro naquela região, né? E aí, depois, aquela região viveu o florescimento do ciclo do ouro, e foi aí que nasceu a cidade de Mariana, até então era só um pequeno arraial, ouro preto e tudo mais. Daí, toda aquela região viveu a época da riqueza do ouro. Então, é um povoado muito antigo, tem gerações e gerações que moravam lá, famílias que moravam lá há várias gerações. Portanto, tinham seus laços de convivência afetiva, comunitária, tinham o seu modo de viver interiorano, rural, pacato, tinham a sua horta, o seu pomar, alguns tinham algumas cabeças de gado, as pessoas comiam o que criavam, a sua criação de galinhas, de porcos, de patos, comiam o que plantavam, e de repente, tudo isso se perde abruptamente, e você é jogado numa cidade como Mariana, que é uma cidade que, para quem mora no Rio de Janeiro, é uma cidade pequena. Para quem mora em Bento Rodrigues, morava em Bento Rodrigues, é uma cidade muito grande. Essas pessoas se sentem completamente perdidas, é como se a vida... Sem referências, não chegamos, está aí, se virem. Exatamente, sem referências, sem algumas, principalmente os mais velhos, é como se perdessem o sentido da vida. Não é à toa que ocorrem muitos casos de depressão entre essas populações que foram afetadas. É verdade, agora o Wilson estava vendo aqui, que mais um corpo, notícia de hoje, viu, foi encontrado na região agora de Brumadinho. Brumadinho, continuam os bombeiros por lá. Logo em seguida, Mariana, que a gente já ficou à distância, você esteve lá, mas nós acompanhamos tudo à distância. Aí, tempo depois, que temos um ano e meio de Mariana, do que aconteceu, aí surge essa nova tragédia, e uma parece que vai fazendo esquecer a outra, até a próxima, né? É, pois é, é aquilo que a gente falou no começo, né? São tantas estratégias e tantos problemas também que o país enfrenta, que as coisas vão ficando para trás. Por isso é importante escrever um livro, escrever, está documentado, né? A memória está ali. E aí aconteceu justamente, Mariana, aconteceu em novembro de 2015, em janeiro de 2019, portanto, três anos e pouquinho depois, acontece Brumadinho numa escala muito maior, inimaginavelmente maior, né? E isso que você estava lembrando, no domingo tinham encontrado mais um corpo, e hoje encontraram mais um, né? Numa região lá que eles estão fazendo buscas, inclusive esse corpo de hoje foi encontrado a um metro e meio da superfície, ou seja, tem muito corpo ainda para ser encontrado, né? As previsões dele faltavam 20, dos que eles tinham como pessoas... Agora 19, com esse encontrado é preciso. E as famílias, isso é muito importante para as famílias, porque as famílias precisam passar pelo período do luto, para conseguir, talvez, quem sabe, algum dia virar essa página e seguir em frente. Não ter uma resposta sobre o que aconteceu com o seu parente, isso agrava o luto de uma forma muito intensa. Então é muito... Cada avanço desse do corpo de bombeiros, cada corpo encontrado, realmente é muito importante. Esse documento que você redige aí, que é o seu livro, que vai ser lançado em Jiquel hoje à noite, lá no auditório, o Alice Alomão, ele é uma espécie que fica como um reddito, mas é um documentário, com reportagens, com informações do que você levantou. Sim. É um documento. Eu acho que o sentido é bem esse mesmo, como você falou. Eu fiz com esse objetivo, de que ele ficasse como um documento. Está tudo ali contado, está tudo ali registrado. Daqui a 100 anos, se alguém quiser saber o que aconteceu na barragem de Mariana, que desmoronou, e que morreram 19 pessoas, e que acabou com tantos povoados, e poluiu o Rio Doce, blá, blá, blá. Está tudo ali no livro. É claro que, por se tratar de um livro de reportagem, ele vai precisar de uma atualização daqui a algum tempo. Sim. Certamente, daqui a alguns anos, a gente espera que haja uma solução, por exemplo, para a situação da poluição do Rio Doce, pela lama. No livro está contado que a lama ainda está lá. Eu espero, sinceramente, eu não sei se eu vou estar viva, mas eu espero que alguém, algum dia, se interesse em voltar a esse assunto, e aí, quem sabe, escrever um outro livro, até atualizando, e tomara que seja assim, que essa pessoa consiga dizer, depois de tantos anos, a lama foi retirada do Rio Doce, o Rio Doce voltou a ser um rio onde se pode pescar, e onde se pode comer o peixe que se pesca naquele rio. Eu, sinceramente, espero que isso aconteça, né? Então, eu fiz com esse objetivo, realmente, de ser um documento, é uma reportagem, obviamente, também por ser uma reportagem, tem uma série de limites, não é um livro que esgote completamente o assunto, ainda mais um assunto que, como a gente está falando aqui, tem uma dinâmica, esse assunto continua evoluindo. Fatos novos poderão surgir, que não... O julgamento está em andamento, há um processo criminal, os dirigentes da Samarco são réus, por homicídio doloso, inclusive, resta saber quando esse julgamento vai ser concluído, se alguém vai ser responsabilizado, se alguém vai ser punido. Eu espero, sinceramente, que esse caso, esse desastre, não fique impune. Há responsáveis por esse desastre. Agora, a gente sabe que a justiça no Brasil é muito lenta, e eu não sei te dizer, eu não sei, se você me perguntar, eu já vou até me adiantando, que eu sei que você pode me perguntar isso, eu não sei te dar um horizonte de quando esse julgamento irá ocorrer, justamente pelo fato da justiça brasileira ser muito lenta, ser um processo extremamente complexo, e que está nas mãos de um único juiz na comarca de Ponte Nova, no interior de Minas Gerais, que tem a jurisdição de Mariana. Quando esse processo vai ser concluído? Imagino como o que não pode tramitar fora do gabinete, do juiz lá, mas é mesmo. Mas se você quiser conhecer, desse trabalho um pouco, mas ter esse documento em mãos, a oportunidade é essa, indo hoje lá, feliz que é, que você terá na noite de autógrafo, o livro lá, e uma explanação. Eu faço uma apresentação desse trabalho, digo como é que eu preparei o livro, eu fiz muitas fotos lá, o próprio livro tem fotos que eu fiz nas várias vezes que eu fui lá, tem fotos de alguns personagens, e nessa apresentação tem algumas fotos também, e eu vou explicando um pouco isso do que a gente está conversando aqui, mas eu vou dando alguns detalhes e tal, para que realmente as pessoas tenham uma dimensão do que foi aquilo ali. Porque, novamente, quando a coisa acontece, tem aquele estardalhaço, a mídia toda vai lá e mostra, fica ali uma semana, dez dias, aí o noticiário vai caindo, vai caindo, o fato novo, daqui a um mês, alguém faz uma matéria só dizendo, completou um mês, se ele é um ano, completou um ano, mas o assunto vai morrendo, então as pessoas acabam que não lembram desses detalhes, por isso que eu faço uma apresentação, eu explico isso resumidamente. Mesmo o que está acontecendo com a Amazônia agora, que teve o boom, o Brasil inteiro, o mundo inteiro falando sobre isso, mas agora a gente vê que já está dando uma baixada. Agora vocês falamos sobre a questão do judicial, eu vi que recentemente, no final do mês passado, o juiz federal, do caso, o Jacques de Queiroz, ele rejeitou denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra seis executivos da Vale, que atuavam no conselho de administração dessa marca. Foi, é porque o Ministério Público Federal, quando fez a denúncia, ele denunciou por homicídio doloso não só os dirigentes da Samarco, como os representantes da Vale e da BHP, que são as duas empresas que são donas da Samarco, ele também denunciou os representantes dessas duas empresas no Conselho de Administração da Samarco. O Ministério Público Federal alega que os representantes participavam das reuniões, portanto, sabiam do que se passava na Samarco, sabiam das condições da barragem, porque, inclusive, algumas atas dessas reuniões do Conselho de Administração mostram que a situação da barragem foi tratada em algumas dessas reuniões. Então, o Ministério Público Federal alega que, simplesmente, essas pessoas não podem lavar as mãos e dizer assim, ah, eu não sabia de nada. Bom, então, ele fez a denúncia, mas o juiz, de fato, considerou que, com relação aos dirigentes da Vale, não está provado que eles soubessem da situação em detalhes a ponto de responderem por homicídio doloso. Então, essa acusação, hoje, ela se restringe apenas, essa decisão é válida também para os dirigentes da BHP, hoje, a acusação de homicídio doloso, até onde eu sei, até onde eu acompanho o assunto, ela se restringe apenas aos dirigentes da Samarco. Cristina Serra, jornalista, escritora, você traz uma larga experiência na imprensa brasileira, você já passou por redações de jornais impressos, televisão, a gente cita, hoje, a gente conversava sobre isso, essa marca forte, a Globo, você no Fantástico, o Jornal Nacional, o Globo Repórter, todos esses programas, apareciam inúmeras, aquelas, as meninas do jogo, do jogo, que você estava por lá, enfim, e aí, toda essa fé, o que é que você faria assim, o análise desse jornalismo, desde a época da menina, começando ainda, como fazendo experiência, freelancer, na redação de jornal, até a Cristina Serra, que deu um tempo na televisão, evoluímos ou regredimos? Olha, essa pergunta é muito complexa, porque não tem como responder essa questão sem analisar o impacto da tecnologia no jornalismo, eu acho que, para responder essa pergunta, tem vários fatores que a gente tem que considerar, a própria situação econômica do país, que provocou um massacre em algumas redações, eu sou do tempo, quando eu entrei na redação, o primeiro grande jornal onde eu trabalhei foi o Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, era uma redação enorme, o prédio do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil 500, ali perto da rodoviária Novo Rio, para quem conhece o Rio de Janeiro, era um prédio gigantesco, a redação ocupava um andar inteiro, o jornal tinha dinheiro para investir em reportagem, para mandar os jornalistas viajarem, porque eu sempre digo, o coração do jornalismo é a reportagem, é o repórter que vai na rua, vê com seus olhos, ouve as pessoas e traz esse relato, não tem nada que substitua isso, esse papel da reportagem, então naquela época os jornais tinham dinheiro para investir nisso, o tempo foi passando, a tecnologia veio chegando, veio chegando, a crise também do país, e o fato é que hoje as redações são completamente enxutas, com poucos recursos, e investem cada vez menos em reportagem, eu estou fazendo um resumo muitíssimo resumido da situação que eu vejo hoje, mas eu te diria que, para responder a sua pergunta, o fator de maior impacto no jornalismo hoje, eu diria, é a tecnologia digital, que ao mesmo tempo que trouxe muita coisa boa, por exemplo, nos possibilita esse bate-papo aqui, e um monte de gente está nos acompanhando, e está mandando, né, sua crítica, seu elogio, sua pergunta, etc., isso é maravilhoso, ao mesmo tempo, essa mesma tecnologia trouxe outras coisas que não são muito boas, eu acho, para o jornalismo, né, então tem essa coisa, a tecnologia permitiu que todo mundo hoje em dia, também resumidamente falando, seja um produtor de conteúdo, né, porque todo mundo que tem um celular na mão e que presencia um determinado fato, vai lá, filma, está com aquele videozinho pronto, vai lá, bota na sua rede social, né, se for um assunto importante, aquilo viraliza rapidamente, ganha o mundo, às vezes, né, não viraliza só na sua área, na sua vizinhança, no seu estado, é no Brasil e é no mundo, né, e também a gente, chegam aqui coisas para a gente que viralizaram lá fora e chegam aqui no Brasil, e muitas vezes isso, esse, esse conteúdo produzido, assim, dessa forma, quase que aleatória e casual, ele circula como se fosse um produto jornalístico, e não é, produto jornalístico, conteúdo jornalístico, ele passa, é a informação que passa por um tratamento dessa informação, por parte das pessoas que foram treinadas e preparadas para isso, editores, repórteres, chefes de reportagem, coordenadores de redação, enfim, então, eu acho que o jornalismo, ele está misturado hoje, assim, sabe, numa grande, assim, uma grande cacofonia de sons e de opiniões, e todo mundo emite opinião, e muita opinião, e muito palpite, e, às vezes, a gente esquece do principal no jornalismo, que é a reportagem. Cristina, eu, a coisa de uns, eu não vou precisar tempo, eu tenho um colega que tudo ele sabe, o dia, a hora, tal, eu não, eu não, cronologicamente, eu sou meio perdido, mas, aos 20 anos atrás, eu trabalhava num jornal aqui de Salvador, da Sucusal aqui, eu fui a uma cidadezinha aqui, próxima de nós, que é uma, Lafayette Coutinho, pequenininha, cidade de 2 mil e tantos habitantes, 3 mil habitantes, e lá foi, chegava Antônio Carlos Magalhães, governador da Bahia, numa disputa que tinha com, queriam tomar o poder dele, que terminaram tomando, e quando nós estávamos lá nessa inauguração, eu estava levantando essa reportagem para o jornal, apareceu Pedro Bial, não via na televisão, que uma diferença, como diria meu pai, um escriba de aldeia, encontra Pedro Bial, que era o correspondente da Globo, nos Estados Unidos, né? Foi em Londres. É, em Londres, justo, em Londres, está bom, não era nos Estados Unidos, e de repente, aí eu fui, eu tenho até essa fotografia, até hoje, preto e branco e tal, com ele, e aí eu comecei a questionar a diferença nossa, daqui para lá, eu tenho uma lembrança, uma recordação, que ele disse assim, é tudo igual, onde começa, o seu interesse, de trabalho e tal, e onde termina, porque aí entra o do dono, da empresa, é tudo igual, a diferença de país para país, é escala, é escala, e isso ficou na minha cabeça, o cara chega cheio de, faz uma reportagem, levanta tudo, mas pode chegar lá, você trabalhou numa grande empresa, chega lá, vai parar por aqui, não é isso, é assim mesmo, é assim mesmo, você conviveu com isso, com certeza, com certeza, e não foi só na Globo, todo veículo de comunicação, é como ele falou, tem essa coisa, é aqui, é lá, todo veículo de comunicação, tem as pautas que interessam ao dono, as pautas que não interessam, então assim, só que essas coisas não são ditas assim, na lata, as coisas na redação, Agora até percebem que estão começando a dizer alguma coisa, quem quiser que entenda, essa é a minha inimiga, essa é a minha amiga, com essa eu tomo café, eu não sento a mesa, é terrível, mas eu digo pela minha experiência, eu sabia nas redações onde eu trabalhei, quais eram as pautas, por exemplo, que eu poderia sugerir, que elas iam ter seguimento, iam continuar, não ia ter veto, e eu sabia aquelas que eu propunha e que iam ser vetadas, mas eu acho também o seguinte, sabe, Wilson, eu acho que a obrigação do jornalista testar esses limites, não é pelo fato de eu já saber que aquela pauta seria vetada, que eu vou me auto-censurar, pelo contrário, até porque eu sou, eu me acho carne de pescoço, sabe, eu falava assim, agora mesmo é que eu vou oferecer essa pauta, porque eu quero que meu chefe passe pelo desgaste de dizer para mim, não, olha, essa pauta a gente não vai fazer, e eu perguntava, por quê? Ah, você sabe como é que é, não dá para fazer, porque, sabe, a casa não se interessa, tal, 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 então, assim, é papel do jornalista também, expor essas contradições do jornalismo, né, o jornalismo... Não é apenas o aceitar e não fazer. Exatamente, não podemos aceitar, não podemos aceitar, o jornalismo, como tudo na vida, tudo, tem suas muitas contradições, né, é claro que eu não posso entrar numa grande redação, de um grande veículo de imprensa, e achar que eu vou fazer só o que eu quero, é claro que não funciona assim, todo mundo tem que fazer esse jogo, jogo num bom sentido da palavra, de fazer uma concessão aqui, outra ali, né, mas você saber a hora de forçar a barra numa determinada pauta, porque às vezes aquela pauta você leva, não, 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 aí às vezes acontece alguma coisa, alguma circunstância, faz com que aquela pauta ande, porque, entendeu, o assunto se tornou mais importante, porque não dá para fechar os olhos para determinados assuntos, você entende? Então, o papel do jornalista é estar atento a isso, e saber a hora que ele, ele tem que ver a oportunidade, dizer assim, é agora que eu vou fazer aquela pauta, e aí volta e, olha, vamos lá, vamos fazer, e isso aconteceu muitas vezes comigo, muitas vezes, então, o nosso papel é esse, é você saber qual é o momento político interno, certo, de você entrar com aquele assunto que, numa outra circunstância, não, não seria aprovado, você entende? Porque é isso, a redação, o dono, ele tem muita influência numa redação, mas a redação, ela tem, ela tem um poder na mão, que se ela souber usar, é muito positivo, e é muito benéfico para o jornalismo, felizmente, eu trabalhei em redações, em que havia essa disposição, de fazer jornalismo, a gente queria fazer jornalismo, então, a gente queria e sabia aproveitar as oportunidades, nem sempre a gente ganhava, é aquela, é como aquela música que a Elis Regina canta, né, vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar, e o jornalismo é isso, como a política é isso, como a sua relação na sua casa, com a sua família, às vezes é isso, você quer uma coisa, a sua esposa não quer, aí você segura, pô, não é o momento de forçar a barra, daqui a pouco a situação muda, agora eu vou falar com ela, quem sabe agora ela não concorda, você entendeu? Você também tem que ter uma certa maleabilidade, para entender essas circunstâncias, e tentar fazer o seu melhor, eu acho que o jornalismo é isso, é você tentar fazer o seu melhor, sempre pensando, na população, na pauta que vai ajudar a população, agora entendendo que às vezes você vai conseguir, outras vezes não. Ô Cristina, nesse momento atual, eu fico assim, observando, parece-me que, uma boa, a grande parte da empresa, vestiu camisa, com a maioria, eu diríamos assim, contrária ao atual presidente, vamos colocar, até pelas posições dele, e ele favorece isso também, então toda a declaração dele, ele gosta, é uma manchete, parece que ele gosta, eu acho que ele gosta, ele se sente bem nisso, eu vou te falar uma coisa, eu acho que não só ele gosta, como ele sabe fazer esse jogo, sabe fazer esse jogo, e acho que ele está ganhando esse jogo, está todo mundo rodando, ele aprendeu, ele aprendeu a pautar a imprensa, ele sai todo dia de manhã, ali no Palácio do Alvorada, sai, fala meia dúzia, às vezes, coisas absurdas, e tira o foco de outras, tira o foco do que ele não quer, que esteja no foco, está todo mundo ali, com o seu gravador, todo mundo grava, todo mundo filma, e o resto do dia, a imprensa vai repercutir, aquilo que ele falou, às oito da manhã, propósito, não foi por acaso, ele não é, propósito, também, não, eu vou te falar uma coisa, eu tenho certeza, eu passei 17 anos cobrindo política em Brasília, e três anos em Nova York, acompanhando o governo Bush, eu observo muito a estratégia de comunicação dos políticos, eu tenho certeza que o Bolsonaro tem uma estratégia de comunicação, que é isso. Que o pessoal, ah, porque ele é isso, é burro, ele joga, eu tenho visto isso, ele joga, porque ele joga, todo mundo embarca no jogo dele, foi como na própria campanha, ele não foi para debate, não foi para isso, mas ele jogava, ele jogava as coisas e falava uma coisa, aí ele não, não dizia quem era esse ele, ele só era favorecido, né, quando ele é algum ministro, né, ou ministro da Mar, ou ministro, ou fala alguma coisa, né. Eu acho que ele fala algumas coisas muito graves, inclusive, ele, para mim, foi uma, teve um momento, assim, que é um marco, uma virada, inclusive, de tom das falas dele, que foi quando ele falou do pai do presidente da UAB, morto durante a estatura. Sim, sim, sim. Ali é uma fala extremamente grave, que um presidente não pode falar de uma pessoa morta daquele jeito. E, de lá para cá, ele tem acentuado esse tipo de fala, né, desrespeitosa, com mortos, depois ele falou no mesmo tom do pai da ex-presidente chilena, Michele Pachelet. E, para mim, isso mostra, a partir daquele momento, como ele está à vontade para falar esse tipo de absurdo. Está tão à vontade que ele fala, e fala toda hora, e fala a hora que quer, talvez porque ele tenha percebido isso, a maneira como ele consegue pautar a imprensa e a imprensa fica repercutindo exatamente o que ele quer que seja repercutido. E aí, as pessoas ficam nessa coisa do ele disse, ele não disse, devia ter dito, não devia ter dito, e a imprensa deixa de fazer outras coisas importantes, quer ver o que está acontecendo, o que os ministérios estão fazendo, as decisões que estão sendo tomadas na área econômica, o impacto disso tudo na vida da população. Porque jornalismo, gente, não é só cobrir gabinete e o que o ministro falou o que o presidente falou, o que o presidente do Senado e da Câmara falaram, mas é ir na população, é ir nas cidades e mostrar qual é a consequência dessas decisões que eles estão tomando na vida das pessoas. Eu sinto falta desse jornalismo que vai tomar o pulso da população, sabe? Acho que a gente não está sabendo fazer isso. Cristina Serra, você tem saudade das redações, você não recebeu convite depois de sair da Globo, você tem um outro projeto de vida, porque eu vejo que muitas colegas suas contemporâneas passaram a atuar em outros canais, saíram muito da Globo, outras saíram de outra mensura, mas hoje tem muita coisa aí para... Mas, assim, eu quis sair da Globo, eu quis sair da TV, foi uma decisão minha, eu decidi encerrar a minha carreira na televisão e começar uma carreira literária. Então, eu acho que cada situação é uma situação, não sei as outras pessoas, quem saiu porque quis ou porque foi uma decisão da emissora. Eu recebi sondagens, mas, assim, eu não quero duas coisas que eu não quero. Eu não quero voltar para a televisão, eu acho que eu tenho uma história que está encerrada ali, que foi bem construída, da qual eu me orgulho muito, acho que eu dei a minha contribuição. Mas, dedicar-se à literatura exige muita dedicação, né? Eu não vejo como conciliar as duas coisas, ainda mais o tipo de literatura que eu pretendo fazer, que é uma literatura jornalística ou um jornalismo literário, que exige que eu continue trabalhando como jornalista e exige muito tempo de apuração, muitas vezes, porque o livro reportagem não é só uma compilação de coisas que foram publicadas na imprensa anteriormente. O meu livro sobre Mariana não é o resumo das matérias que eu fiz sobre esse assunto quando eu estava na TV. Pelo contrário, essas matérias foram um ponto de partida, né? A partir daí, eu fui investigar outras coisas e trouxe uma série de elementos novos no livro. Isso exige muito tempo, né? Então, se realmente eu estou disposta a seguir uma carreira na literatura, isso vai me exigir muito tempo. Então, eu não quis mais continuar na TV. A outra coisa também, que eu não digo que eu não voltaria a fazer o jornalismo diário, seja num jornal, num site, enfim, eu não tenho essa intenção, mas eu não te diria que eu fechei a porta para essa possibilidade, por quê? Porque eu gosto muito do jornalismo, eu adoro a minha profissão, eu fui muito feliz trabalhando no jornalismo diário, então eu não fecho a porta totalmente para essa possibilidade. Mas, assim, eu estou no começo dessa carreira, digamos, entre aspas, aí nos livros, ou eu me dedico a ela, né, com paixão, ou se eu ficar ali eu acho que dividida, eu não vou conseguir fazer bem nenhuma coisa nem outra. Eu sou muito assim, quando eu decido, assim, quero me dedicar a isso, então eu vou fazer isso. Depois da tragédia de Mariana, já tem alguma coisa pensada ou ainda... Eu tenho um segundo livro pronto, já, que eu vou lançar agora em novembro, né? Ah, certo. Então, assim, fiquei muito feliz porque esse segundo livro eu fui convidada por uma empresa para fazer, para contar a história, é até uma coisa que se relaciona um pouco aqui com a área de vocês, porque eu fui convidada por uma empresa para contar, eu quero me dedicar ao jornalismo ambiental. E eu fui convidada por uma empresa para contar a história da preservação do mico leão dourado, que é uma espécie ameaçada de extinção, que só existe no Rio de Janeiro, endêmica do Rio de Janeiro. E é esse livro que eu terminei, está pronto, com fotografias belíssimas. O livro, na verdade, é um livro com um ensaio fotográfico de um fotógrafo de natureza, o Haroldo Paulo Júnior, que fez um trabalho lá na área do Mico Leão Dourado, belíssimo, e o Haroldo, infelizmente, morreu, ele fazia parte do projeto desse livro. Antes de eu entrar no projeto, ele já estava no projeto, infelizmente, ele não viveu para ver o livro pronto, mas o livro é também uma homenagem a ele, ao trabalho dele. E eu falei que interessa a vocês, porque nesse livro, eu conto um pouco da história da devastação da Mata Atlântica. Essa região aqui, o Jequié, fica no momento de um caminho de um marco, o caminho de um de Deus para cá, é belíssimo, porque você vem pela Mata Atlântica, é muito linda a Mata Atlântica aqui dessa região, e aqui perto, a reserva do Una, é a reserva onde está o Mico Leão da Cara Dourada, que é um dos Micos Leões do Brasil. São animais raros que só existem no Brasil, o Mico Leão da Cara Dourada só existe na reserva do Una aqui na Bahia, então, tal qual o Mico Leão Dourado no Rio de Janeiro, o de vocês aqui perto, na reserva biológica do Una, também é uma preciosidade. Então, esse é o meu segundo livro, e assim, eu fico muito feliz, porque, como eu te falei, o meu plano é esse, eu estou seguindo no plano. Que sucesso! Ora, para o pessoal que está nos acompanhando pela JR. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Silvana, mandando um alô, boa tarde, meus amigos. Teve uma pergunta aqui que você acabou já respondendo, né, Fernando Augusto? Pergunta, Cristina Serra estará entre o cast de jornalista da CNN Brasil? Estou perguntando, muita gente acompanhando aqui. O Ináudio Wellington, Cristina Serra, grande nome do jornalismo brasileiro em nossa GQS, seja bem-vinda. Obrigada. e recebe de braços abertos. Obrigada. Está aí, pessoal. Muita gente acompanhando mesmo. Se fosse falar aqui, eu acho que ia demorar uns 10 minutos. Mas qual é a nossa hora agora? Dançando 6 horas agora. Dançando 6 horas. Parabéns pela entrevista, jornalista muito competente, Cristina Serra, o pessoal mandando muitos elogios aqui. Então, fica o convite para hoje, né, para quem quiser. Hoje na UESB, na auditória, o Aline Salomão, a Feliz Que É, faz o seu pré-lançamento com essa figura aí que você teve a oportunidade de ouvir um pouco. Ela já teve outras emissoras de rádio da cidade e agora nos deu, assim, o prazer. Eu acho que foi um prazer maior até do que a própria entrevista em si, que nós queríamos ouvi-la, mas foi um prazer de tê-la aqui para conversar. Hoje na rádio, que eu trabalho, foi uma conversa mais curta, mas aqui eu falei, vou ampliar essa conversa. Você teve isso. É, eu tive biz e gostei muito, Cristina. Sou seu fã e desejo a você nesse seu projeto que você vá para frente com mais sucesso ainda do que você reúne aí. Tá bom, minha querida? Tá bom. Para todos aí, um abração e você acompanha essa entrevista que nós estamos aí no Facebook, você acompanha no YouTube também, se você quiser assistir a qualquer horário, revê e tal, você dá uma acompanhada aí com a gente. Um abração. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.